Do jeito que eu gosto, ela é toda lindinha Foi convocada e brotou aqui na linha Piranha safada, brotou pro combate Vai dar pra tropa aqui do chocolate Piranha safada, brotou pro combate Vai dar pra tropa aqui do chocolate Vai dar pra tropa aqui do chocolate Vai dar pra tropa aqui do chocolate Bravo! É ele mesmo! MTS Silva, tá amor? Ele é muito ritmado Os anos amigo da boca Os anos amigo Pisca, xereca Quando vir Então roça nos amigos da boca Roça nos amigos da boca MTS Silva Maritma Tá aqui na linha Vai Fabinho, manda pra ela Tá aqui na linha Aqui na linha Tá aqui na linha Vai Fabinho, manda pra ela Atravessa a divisa pra fuder com os cria Fuder com os cria Fuder com os cria Tinha mais amiga pra sentar na pica Tinha mais amiga Pra ser mais amiga, pra ser mais amiga Pra sentar na pica, hoje rola Putarinha, o Whiskim, o canal, osadio É hygiene, piranha safada, vai jogar Pra mim, vai tomar de quatro, tomar de ladinho 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 Vou botar devagarinho Do jeito que eu gosto ela é toda lindinha Fui convocado e brotou aqui na linha Piranha safada brotou pro combate Vai dar pra tropa aqui do chocolate pirañas safada brotou pro combate Vai dar pra tropa aqui do chocolate Vai dar pra tropa aqui do chocolate Piscas que louca quando vier Votorafão Então roça nos amigos da boca Votó-se Rossa nos amigos da boca Votó-se Rossa nos amigos Piscas que louca Quando vier Votorafão Votó-se Então roça nos amigos da boca Votó-se Rossa nos amigos da boca Ouça nos amigos Tá aqui na linha Vai Fabinho, manda pra elas Vai Fabinho, manda pra elas